Salve, salve galera, beleza? Vocês estão no canal Merry Gameplay e eu sou ele. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu tô legal galera, tô suave, tô tranquilo, trabalho, saúde, família, Deus, igreja, tá tudo bem, graças a Deus, tá? E aí, vamos brincar mais um pouquinho aí no Dead Island 2, mais uma parte. Eu acho que é a parte 13 ou a parte final, eu não tenho certeza, tá? Eu acho que a final ainda não é não. Mas vamos nessa? E eu não vou enrolar muito não, tá? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, na descrição galera, embaixo do vídeo, tá todas as minhas redes sociais, tá? Se você gostar do vídeo e quiser dar uma curtida no vídeo, clicar em gostei, valeu, agradeço. Se quiser fazer parte do canal, é só clicar no botãozinho vermelho aí, inscrever-se e ativar o sininho para todas as notificações, tá? Quer saber o que eu tô jogando na Xbox Live e na PSN, que eu não tô jogando praticamente nada na PSN? Tá ali ó, lá no outro cantinho, tá? Bom, você que gosta do meu canal e quer dar um suporte voluntário, tem o Pixin QR Code aqui embaixo, tá? E o Pixin número de celular ali, tá? E eu não vou enrolar muito não, galera. Vambora. Vamos pra mais uma parte aí, ó. Bom, pra quem tá acompanhando, galera, tá ligado que esse jogo é meio louco, né, mano? Tá difícil pra caramba. Esse jogo é muito difícil, bicho. Eu fui colocar na dificuldade difícil, eu me lasquei, mano. Me lasquei mesmo. Bom, o fim da linha. Tá dizendo aqui que é o fim da linha. Eu tenho que botar, ligar a energia desse trem aqui. Só que assim, no momento em que a gente faz isso, vem uma pá de zumbi, mano. Vem uma pá de zumbi. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma procurada em item aqui, galera. Pra ver se tem alguma coisa aí que dá pra... Olha, tem coisa boa aqui, hein. Que dá pra gente usar, né? Porque tá osso, hein, bicho? Tá difícil, hein, mano? Olha, tem uma arma muito boa aqui. Só que é muito pesada, né, mano? Essas armas, né? Essa aqui é 313. Muito pesada, mano. Essas armas, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada no que tem aqui em volta, galera. O quê? O que a gente precisa? A gente precisa pegar munição de armas, né? Como é que eu tô aqui? Tá vendo? Com munição, galera, a gente consegue dar uma equilibrada na brincadeira, né? Bom, e eu acredito que tem muito inimigo aqui, viu? Porque eu já tentei passar essa parte no vídeo anterior, né? E não consegui, não. O bagulho foi louco. Ó, ó, ó. E o som desse jogo, eu tenho que elogiar aí a galera, hein, desse game, hein? O som do jogo é muito bom, cara. Só acredito que tem inimigo por aqui, viu, mano? Porque eu tô ouvindo uma gemedeira, mano. Uuu, rapaz. Acho que foi por aqui que os caras vieram, os meus amigos, ó. Acho que eu já cheguei a vir por aqui, né? Ó, zumbi, zumbi, zumbi. Puta, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Pô, tu voltou, mano? Ah, eu já tinha passado por aqui, ó. É, eu passei por aqui, sim. Eu acho que o trem vai vazar por aqui, né, mano? Bom, vamo lá, galera. Vamo ativar o trem. Mano, o bagulho vai ser louco, cara. O certo seria, enquanto o trem tá se energizando, eu me intocar, mano, em algum lugar, doido. Olha. É o taco. Como é essas armas de taco, é fogo, bicho. Bom, vamo lá, né? Ok, então, prime os caras e charge os watsins, eu acho. Uma espada, mano. Essa aqui tem 340, né? E essa aqui tem 340 também. Deixa eu trocar aqui. 326 pra essa aqui, ó. Nossa, aí sim, mano. 320 por uma, 322. Deixa eu ver aqui mais se tem solto aqui, né? Essa aqui tá com 267. Vou soltar essa arma aqui, ó. Vou soltar também. This may draw some unwanted attention. This may draw some unwanted attention. A nova carta é desbloqueada? Pera aí. Porque não tem espaço, né? É. Não tem espaço, né? o que o fuzil a fuzil na fita o que o fuzil a fuzil na fita o 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 fuzil o fuzil o fuzil o fuzil o fuzil na fita 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 E você que vai jogar esse game Se prepare, viu Você acha que é fácil? Não dá pra apagar esse fogo aqui, não Eu quero pegar os itens que esse bicho soltou Nossa, vamos nessa, galera Vamos nessa aqui Irmão, como foi difícil Esse trem, viu Ainda tem, deixa eu ver É, eu não tenho mais, vem dizer mais nada Deixa eu botar a chateca aqui, vai se aparecer algum inimigo Eu meto um Um tiro na cara dele Viagem rápida Ué, viagem rápida? É, acabou, né Difícil, hein, galera Se prepara, você que vai jogar É um puta jogão, mas não é fácil, viu Fim da linha Encontre os outros Ai, meu pai, ainda tem essa aí Quanto eu tenho dessa munição aqui Bom, provavelmente vai ter algum boss ainda, mano Queria uma mesa, cara, pra evoluir Estou numa estação, né Ué, não tem inimigo, nem nada E aí, mano? Tá de boa aí? E você? De boa, né? Você? Botado A arma sempre avisa, né Ah, esse tá morto, esse também Que a arma avisa, né Bom, vambora Hum Olha lá Resolveram, né Eu já Já ouvi o gemido, já 53 metros Eu não posso entrar nesse trem, né Alguma coisa Algum bichozinho Encontre os outros Essa plataforma aqui, pelo jeito Ela sobe, né Eu queria uma mesa, cara Pra mim evoluir Olha, tem que pegar o fuzil daqui Parece que tem algum bicho aqui, mano Porta trancada Luz 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 Eu vejo o que você fez Só atirar daqui Não dá pra fechar essa porta? Ih, rapaz, não dá pra fechar Uma mesa, cara, finalmente Mano, só falta vir aquele monte de inimigo De uma vez só, mano Sabe? Aí lascou-se tudo de uma vez logo E não tem uma mesa, né? Bom, vamos ver como é que a gente vai passar Aqui, a gente tem que desligar essa energia, né? Vou pelo menos fechar essa água, né? Pelo jeito é lá por cima, né? Encontre os outros É isso, rapaz É, não vou conseguir passar aqui sem morrer Ah, já tem um zumbi ali me esperando, olha lá Ah, ela é imune, cara Morreu? Dá pra passar, mano, aqui, bicho? Ah Ah, eu preciso encontrar isso aqui, ó Pô, deve estar por aqui em algum canto, galera Tampa da válvula, viu? Vamos procurar essa tampa dessa válvula, né? Bom, se eu conseguir achar essa tampa dessa válvula, eu consigo É, esse trem aqui tá aqui, mas eu não posso entrar nele, né? Bom, pra quem já jogou, o cara deve ficar agoniado aí, vendo, né? Ué Ué, tem alguma coisa muito louca aqui, hein? Ué Deixa eu botar um bagulho aqui De boa, né? Pra gente testar Estola de prego Legal, mano Olha aí, ó Boa Tá, eu acho que essa válvula não vai tá por aqui, mano Ali é a entrada do jogo, né? Foi por ali que eu cheguei, né? Ai, ai Tem que encontrar essa válvula Pelo jeito, a gente tem que O certo mesmo, a gente teria que encontrar um fuzil, né? Pra gente, pelo jeito, subir aqui, né? Caixa de fuzil Nem isso tem Não vai ser possível a gente fechar essa água, né? E agora, hein? Mano, se eu... Ó, ela tá ali, ó Ela ali, ó Ela ali em cima, ó Eu vou descer lá dali, hein? Ah, tá Peguei Caraca Mano Não ia saber nunca desse bagulho dali Uh, ainda posso quebrar aqui a energia, né? Que isso? Olha Os bichos estão virados no siri, mano Eles são fortes no choque Porém, na arma de fogo, eles me... Vai ter algum boss aqui, mano É, algum bicho, ó Algum bicho tá se alimentando aqui, ó Ó, entendeu? Mais algum? Ui Não, não, dá pra mim usar a mesa agora Vamos usar essa mesa aqui Galera, desculpa aí, mano Mas o bagulho tá louco, viu? Ó, esse é 341 e esse é 326, né? Eu vou desmontar esse aqui, ó É... vou reciclar essa daqui Isso aqui também eu vou reciclar Cara, essas armas aqui não prestam, galera Essas armas assim, ó São muito pesadas, tá ligado? Aí não faz muito efeito nos inimigos Bom, agora a gente vamos evoluir, né? Vamos evoluir Primeiro a gente vai consertar essa aqui, ó Peraí, é... vamos consertar essa Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada, né? Mano, essa aqui tá no máximo Essa aqui É... vou colocar mais arma de choque, mano Viu? Os inimigos tá muito... Aumenta o dano Realiza acertos críticos Aumenta o dano Aí sim, aí eu tô vendo negócio, né, mano? Vamos consertar essa... Peraí Ui Não, peraí Vamos consertar ela primeiro, né? Peraí, deixa eu melhorar esse fuzil Antes que eu faça a merda, né? Botar ele com dano de choque Botar ele com cadência de tiro E aqui dá pra pôr mais alguma coisa, não? É, mano, a gente tem que deixar ele bom, hein? Deixar ele bom Essa shotgun melhora alguma coisa? Não, já tá no máximo E essa... Ó, essa aqui melhora, ó Dano físico e força, ó Aê Mano, a gente tem que deixar o que tá bom, cara E já acabou tudo Opa Aê Essas armas do lado bom dela que não precisa consertar, né? Tá, essa aqui como é que tá? Essa aqui tá vazio, né, mano? Dano de fogo Colocar um pouco de dano de fogo, né, mano? Acertos críticos Fica mais reforçada Acabou? Não vai mais nada? Certo E essa aqui? Tá no máximo Bom, meu fuzil tá monstro, hein, mano? Essa aqui Tá monstro também Aqui também tá monstro E essa aqui? Dano físico É, aqui já não pode fazer, né? Ah, pode fazer sim, ó Não, não pode Precisa de mais peças Mano, mas já foi uma melhorada, galera Foi uma melhorada muito boa aqui, mano Cara, que melhora, mano Ué, por que eu tô soltando os kits e tudo, hein? Cara Cara Foi uma boa evolução aqui, hein? Bom Essa aqui tá monstro, hein? Só preciso ter munição pra ela, né? Deixa eu colocar o fuzil aqui, né? Aí O fuzil também tá no esquema Pistola Shotgun Pistola de prego 394 Deixa isso aqui, ó Tá A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, ó Ah, tá Precisa de uma alavanca Precisa de uma alavanca, né? A alavanca tá por aqui, em algum lugar Ali Também não pega Precisa de uma alavanca, né, irmão? Opa Eu vi um zumbi Escutei um zumbi A alavanca tá aqui, pô Essa alavanca tem que tá aqui, em algum lugar, né? Encontre os outros Você não vai passar por aí, mano Esse bagulho de energia aqui, né? A energia vem dali, né? Não adianta Porque a alavanca não tá aqui, ó Bom A lógica seria ela tá aqui, né? Ela tem que tá aqui, em algum lugar, né? Armário do zelador Tá aqui, mano E agora, onde eu vou encontrar essa alavanca? aqui em algumas partes do jogo eu tenho que editar tá ligado porque a gente se perde no bagulho né porque ó e aí mano ué ué nossa deve ter alguns bichos ali mano e aí e aí e aí e aí e aí Já era, virou lenda Algum bicho aqui, monstro, hein, malandro A porta tá fechada, porta com trava magnética Deve ter algum jeito de desligar Ó, tem uns fios aqui Pra que essa aqui pode, dá pra desligar, mano Tem três fios, ó O fio é pra cá, ó Brancada também, pelo jeito Não vai poder entrar nessa... Só aqui não, mano Aqui, ó Um aqui, ó Aí, um já foi, ó Um já foi Que é o daqui, ó A gente agora tem que desmontar o azul O azul vai ser difícil Mas tem esse daqui Ali tem um, ó Onde que tá o azul? Onde que tá o azul? O azul tá... O azul é aqui, ó Só não dá pra ver onde ele tá É, primeira vez que eu joguei, galera Então... Também não sei a maioria das coisas, hein Então, onde tá esse azul, hein, mano? As câmaras de vigilância Deberia estar por aqui, né? Vou botar lá dentro Ah, tá Deve estar aqui dentro, ó Olha ele aqui, ó Certeza, né, mano? O cara que já jogou Ele deve ficar agoniado assistindo aí Pô, esse bicho não tá vendo Que é ali dentro e tal Mas... Nós não jogamos ainda, viu, galera? Hahaha Pra quem fica agoniado aí Eu ainda não joguei Isso aqui, pra mim, é tudo novidade Tá, essa porta aqui tá aberta, né? E por que não abre a outra, né? Cofre da bilheteria Tá, o que tá diário? Será que essa aqui abriu? Essa aqui... A porta precisa da chave do armário Chave... precisa de chave do armário de ferramentas Ah, tá Armário de ferramentas Ah, tá Tem ali o... A chave do... A... Do zelador, né? Mas onde tá essa chave agora? Ó, armário precisa da chave do armário do zelador Ih, rapaz Onde eu vou encontrar essas coisas? Hahaha Puta, parece que tem algum bicho aqui Hum, mano Eu sou sem sorte mesmo, viu bicho? E o bicho que tá aqui é brabo, hein? Ah, se fosse só vocês tava bom, ó Ah,投onda se fosse sóis Ah, pois tira Park favor, né? Ah, né? Ah, né? Ele falou assim pra exigir Nossa, que arma forte, cara. Eita, essa bicha aqui é forte, hein? Essa é braba. Caraca, galera. E aí, o que vocês estão achando do jogo aí? O jogo pra mim tá incrível. Se você tá gostando do jogo, galera, se você puder deixar o like, o joinha aí, se inscrever no canal, no botãozinho escrito inscrever-se aí vermelho aí embaixo. Isso ajuda pra caramba, galera. Nossa, o jogo tá muito bom, cara. Muito bom mesmo, viu? As vezes, galera, eu fico pensando como é que um jogo desse, tão top, não tem a divulgação, cara. Tem jogo aí que é todo flopado, todo lixo. Saiu um jogo aí no Playstation, foi a Square Enic que fez. Que até o estúdio faliu, mano. E era um alvoroço nessas mídias de divulgação de jogos, um puxa-saquismo do jogo. O jogo flopou, faliu a desenvolvedora. E um jogo desse, muito top, muito top, quase não foi falado, cara. Dead Island 2. É um puxa-saquismo de jogo de Playstation, né? Mó jogão aqui, mano. Bom, vamos continuar, né? Cara, não sei, mano. Tô desconfiado que vai ter algum boss muito louco. Abra o portão de segurança. Se o jogo deixar, né? Olha lá, ele dá. Sempre desconfiado também. Você conseguiu. Olha, eles estão aí, mano. Adorando os fãs? São seus fãs? Não temos tempo para um desfazer. Tem um moço na nossa cabeça. A novinha conseguiu, malandro. Oh, e esses dois caras aí é monstro também, né, malandro? O que foi, cara? Patton, escute. Escute-me, todo filme tem esse momento. O herói está testado no pior momento em que o herói foi passado. Eu acredito em você. Vamos lá, vamos fazer isso juntos. O que é isso? Por favor. Olha, tá funcionando. Você está procurando ajudar meu irmão? Nossa. Mano, será que a gente está perto do final do jogo, galera? Zombies, não atirem. Não. Então, vamos sair daqui. Ai. Que alvo é isso, de qualquer forma? Algum, endo do mundo, chamado Eschaton. Eu pensava que eles queriam ajudar a salvar a humanidade, mas... O que eles realmente queriam é o meu sangue. O que? O que? Toda vez que eu me falo. Me falo de uma vez. Mas nós vamos tomar esse herói e ir embora daqui. Então nós podemos ir com nossas vidas super sexy. Isso funciona para mim. Vamos lá. Isso... Isso não é certo. Os heróis não se derrubam no final. Eles veem as coisas. Real vida não é como os filmes. Você acha que eu não sei isso, hein? Os filmes mostram o que nós podemos ser. Se nós tivéssemos pessoas melhores... Sam, você vai dizer que ele... Sam! Ele está se arruando. Temos que voar ele fora. Não. Estou ficando aqui. Deve ser uma coisa diferente esta vez. Hollywood Boulevard. O tempo foi que eu... Dive uma coisa... Dive uma coisa para o meu nome. Estou tão focustado na fé. E eu perdi o que realmente importa. Você e eu ambos. Ih cara, o negão vai se lascar, hein mano. Nós dois nos lembramos, Michael. A mesma coisa aqui. Eu sei. Eu sei. Você está certo, Patton. Eles têm o meu sangue. Eu tenho que treinar o Dr. Reed e o parceram. Sim, isso é tudo que vai acontecer. Se eu conseguir, Capitão, sempre. E os olhos abertos, ok? Alguém pôr aquele piloto. Ei! Eu acredito em você. Vain, há uma pequena escolha em Rottenham. Ok, no caminho do Perfidius, Dr. Reed. Vamos começar. Final de Hollywood. Nova missão do tipo história. É, mais uma missão. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Se abriu um espaço. É, não abriu espaço, né? Deixa eu ver se esse negócio de espaço é só aqui mesmo. É, não tem jeito, né? Ah, dá para modificar, é? Autofar... Descontrole raiva. Cara, eu não sei mexer nisso, então eu não vou nem... Tá ligado? Eu vou manter o meu personagem do jeito que está, né? Bom, Hollywood Boulevard. Ah, que flecha! Hollywood Boulevard. Os Romeros. O que diabos estão fazendo aqui? A Tisha está protegendo o seu pai. E o seu negócio de salão, pelo menos, leva o pão rosto. Oh, olha. Galera, eu vou curtir cada minuto do jogo, tá? Não sei se está no final, mas aparentemente parece... Os pãos já estão todos zoados, olha lá. Aparentemente parece que a gente já está no finalzinho do jogo, né? Usando uma chave. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso. Um. 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 E aí 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 Eu não sei se era para eu estar um level melhor ainda do que esse né Carne infectada E aí E aí Oh E aí E aí E aí E aí Envelhecimento, investigue a clínica de envelhecimento, mas não deveria ser contra o envelhecimento? Eu tenho que encontrar, tinha que ter um cartão de acesso, ah tá, tem que encontrar um cartão, cartão de acesso, deixa eu abrir essa porta, não dá, dá para eu dar uma volta e abrir a porta? Um cartão de acesso, deixa eu ver, ah não é possível, olha que lugar chique, aí nem um zumbi pega ninguém né malandro, não é útil. Aí o cara tá de boa aqui num lugar desse. Como você está fazendo, Constant? Você precisa ver isso. A única coisa fora do lugar. Names e ID. Inclusive Dr. Reuben Reed. É eu de novo, Constant? Eu pensei que isso seria útil. Re-Rinkle Cream, quem compraria essa merda? Espera, quem compraria essa merda? Pois é, é isso que eu estou me perguntando. É clínica, deveria ser uma clínica contra o envelhecimento, né? Mas é o contrário. Qual foi uma mesa? Deixa eu ver aqui, galera. Aproveitar que a gente está com essa mesinha aqui, né? Já consertar. O que precisa ser consertado, né? Aqui é possível melhorar a cara ainda. É possível melhorar isso daqui ainda. Essa arma é muito louca, mano. Muito louca mesmo essa arma, hein? Dá para fabricar a munição? Não tenho nenhum item. Ah, eu preciso continuar investigando, cara. Se tem alguma coisa aqui escondida. Olha, tem um botão aqui, ó. Olha, tá vendo? Olha aí, esconderijo do lado desses caras, mano. Aqui nós vamos, final stretch. Find reis, show-me a área de paz e casa para o café. Eles entraram aqui, meteram o louco aqui, hein? Mataram todos os... Tomar cuidado com essas flechas, hein? Para os kits médicos, a coisa aqui não está fácil não, viu? E aí, olha, esse deve ser o boss final, ó. Espera! Você não entende? Oh, meu Deus! F***, f***, f***! O que você é, então? Sim, Ruth? Conta-me. O que eu sou? Você... matou a toda cidade. Pai? O que você fez? Foi ele que criou o vírus, mano. Porque você é tão raro. Só um em um milhão se torna um nómã, um híbrido autofágico. Eu... Eu não consegui completar a cura sem você. A cura é pior do que a doença. Não, não. O autofágico não é uma doença, certo? Caramba! 25 anos atrás, eu... Eu encontrei um clock Enfim, um clock... Enfim no nosso DNA, Enfim no dia de nossa extinção. Quando o clock enfim no zero, O autofágico irá eruptar em todos os homens. Uma mulher e criança na Terra. Eu... 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 Eu tive que parar. Isso é maluco, cara. E não é todo mundo? Sim. Nós não fomos construídos até o último. Pegue isso. Conrad diz que o autofágico existe para criar o Númen, mas... Ele está se transformando em alguma coisa. Ele vai ser o boss final, cara. Com certeza. Eu modifico um bebê não-num. Com o sangue do Númen, ela se torna a cura. Para ser ameaçada todos os dias, com o resto da sua vida. Eu... 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 Eu irei... Eu OLEDci... Eu... Eu... Estou muito desculpa! estão muito desculpa! Cuide-se. Cuide. Cuide-se. Cuide-se e fora da pele. Seca. Cuide. Adoro. Agora. Não se atache. O que é isso? É maravilhoso. Larga! Eu já venho! Lá vamos nós! Bom galera, é o seguinte A gente já passou demais do vídeo E Cara, tá muito difícil E já extrapolou demais O tamanho do vídeo, eu vou fazer o seguinte Eu vou Encerrar aqui e a gente se vê Na parte final do jogo Enfrentando o último boss Porque Já tô em Duas horas e meia e ainda não matei O bicho, eu vou editar, tá ligado? Vou tirar as partes Cara, duas horas e meia assim Do vídeo todo, completo, né? Mas eu tô aqui, devo estar aqui Mais de meia hora tentando matar esse bicho Aqui, tá difícil, então Fica pra parte final Fica pro próximo vídeo, tá galera? Valeu, obrigado E você que vai jogar esse game Se prepare A coisa é louca, hein? Pode preparar, viu? Galera, gostou? Quiser deixar um like Se inscrever no canal Fica à vontade, galera Aí embaixo No botãozinho vermelho aí, tá? Quer conhecer minhas redes sociais? Tá tudo aí embaixo também, tá? E minha gamertag Minha id Tá aí no canto E você que gosta Do meu trabalho aqui Gosta do canal Aqui no YouTube meu Quiser dar uma força Suporte voluntário, tá? Tem o Pix aqui Tem o Pix e QR Code aqui, tá? Valeu Meu nome é Edmilson Sou conhecido na internet Como Mad Gameplay Estamos jogando Dead Island 2 No Xbox Series X, tá? E eu espero você No próximo vídeo, galera Que é a parte final Enfrentando esse boss aqui Esse boizinho é danado Viu, cara? Nossa Que cara difícil, meu Valeu Tamo junto Até mais, galera Fui Uh Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma